E mais mexer com empresas enquanto elas existem ainda, né? Do jeito que a economia está dissolvendo... Sabe Deus o que vai acontecer com esse Brasil. Então, pequeno ponto, correção... Faltou uma informaçãozinha aqui. O André me chamou a atenção ontem. Eu esqueci de digitar uma última informação no item 2 aqui, né? Que era um investimento. Então, o valor do PL, quanto que era? Vou só colocar o PL, só para a gente ver. Um milhão, né? Que eu falei para vocês. Um milhão, isso. Por mais, com Deus. E esse daqui tinha uma leve pegadinha. Não é bem pegadinha, né? Um pouco mais de realidade. Que é o quê? Esse aqui tinha o que eu perguntei, de um milhão? Não. Em relação... Líquido de imposto, 34%. Isso aqui que é a... A grande saquinagem do exercício. Para fazer o cálculo, eu tirei os 34%, porque o professor disse que era valor já líquido. E daí fiz o ponto de equilíbrio econômico. Perfeito, é isso mesmo. O cuidado que a gente tem que ter é... O sócio, ele quer uma remuneração líquida, né? Infelizmente, a gente vai falar só... Não, pode ser um milhão, é 10% antes do imposto. Não. Que é limpo. Que é chegar no bolso dele, né? Então, a gente tem que acostumar a fazer o cálculo pensando nessa remuneração e o imposto, né? Por isso que daí eu coloquei para vocês. Mas vamos começar aqui pela empresa paulista de trompetes. Então, exercício 1, maneira que eu gosto de começar sempre. Quantidade. Depois. Preço. Professor, mas o senhor vai ficar sempre fazendo essa tabelinha? Vou, gente. Por quê? Ah. Obrigado, Sarah. Se ninguém avisa, eu estou aqui, ó. Escrevendo bonito no Excel e... Nossa, a Sarah não avisa. Eu ia ficar aqui fazendo fora... Na minha tela só, achando que vocês estão vendo, gente. O que o feriado não faz com a gente, né? Hã? Eu estava acompanhando a panela. É que a tendência é que vocês já vão acostumar com essa... Com essa estrutura, né? Preço de venda. Esqueci qual que é o próximo ponto. Custo fixo, né? Custo fixos. Custo variável. É, isso aí. Sempre, sempre aqui a gente só trabalha... A estrutura baseada nos itens variáveis, né? Custo viável. Custo viável. Dá para deixar umas linhazinhas. Faz um total. Isso porque em alguns exercícios a gente pode encontrar mais de um custo. E aí a gente faz... Elenca eles bonitinho, né? E totaliza depois. Depois a gente coloca as despesas... Variáveis. Tá bem, né? Dá um espacinho. Tá bem. Tá faltando alguma linha aqui? Eu não lembro. Margem de contribuição? Margem de contribuição vai ser para baixo. Quer dizer, não sei... Qual margem ainda? Não, não, não. Foi a Sara que falou. Qual margem, Sara? Tem uma margem aqui no meio, não tem? Não tem? Ah, é isso aí. Margem de contribuição bruta. Depois, despesas variáveis. Aí vem a segunda margem. A margem de contribuição líquida. Passou um aqui. E depois a gente tem a margem de contribuição. Margem de contribuição unitária, né? Então, margem de contribuição bruta. Preço de venda menos total dos custos variáveis. Margem de contribuição líquida. Vai ser a margem de contribuição bruta menos as despesas variáveis. E a margem de contribuição unitária é a margem líquida dividida pela quantidade. A gente vai encontrar o valor de margem unitária. Então, essa estruturinha aqui, a gente vai usar ela por mais algumas aulas, tá? Porque a gente ainda vai usar claro, para margem de contribuição múltiplos produtos e teoria das restrições. Dentro da teoria das restrições, a gente usa o custeio de variável para fazer a tomada de decisão em escala produtiva, né? Qual seria a otimização do processo produtivo. Está voltando ao exercício. A empresa Paulista Trompete produz um único produto e é vendido, na média, R$ 200,00 cada unidade. Sobre esse preço, incidem R$ 15,00, é 15% de impostos diretos. Surgiu uma dúvida. Vai me atrapalhar esses 15%? Vai, professor. Vai? Não posso colocar R$ 200,00 aqui no preço de venda? Ah, eu coloquei também. Não, pode pôr, mas aí você vai ter o preço de venda líquido também, né? Isso. Tem que separar a parte do governo. Eu não gosto, eu particularmente já prefiro deixar o preço de venda líquido. Então, se a gente fosse fazer... Mas, professor, me surgiu uma dúvida que se eu errei, eu só fiz de outro jeito. Eu não deixei o preço ali, tipo, tirando 15%, deixando tanto, mas aí no custo variável ali eu coloquei o imposto sendo um custo variável também. Aí eu só tirar... Daí depois eu ia estar... Vai chegar no mesmo resultado. Ah, então eu não errei. só que, contabilmente falando, ele não é um custo, né? E o pior, não é uma despesa também. Então, por isso, fica uma estrutura estranha colocando o imposto ali no meio. Ah, não, professor, mas eu acho que vai facilitar a minha vida. não tem problema, tá, gente? Vai dar certo, vai funcionar. Só que, a estrutura durante o exercício vai ficar um pouquinho diferente. Só isso. Então, eu vou ter uma receita bruta de 200. O imposto... 15% de 200. Então, minha receita líquida... 170. Então, provavelmente esse 30 apareceu aqui em custos. Ah, eu coloquei aí, professor. Foi aqui que... Mas, se você olhar, a redução sai muito parecida, né? Voltinho, você parou colocando uma linha, o preço de venda líquida, Voltinho? Como é que você fez? Eu separei, deixei o preço de venda ali, o bruto e o líquido. Também não tem problema, né? O importante é separar, indicar aqui dos 230 é a parte do governo, né? Então, não sobra para a estrutura de custeio fixo da empresa. Então, já eliminamos esse primeiro problema. Aí, a estrutura de custos e despesas da empresa é a seguinte. Matéria-prima, 20 reais a unidade, material de embalagem, 10 reais a unidade, peças, partes e componentes, 7 reais a unidade, salários fixos da produção, 40 mil por período, salário da administração, 15 mil por período, depreciação de equipamentos da fábrica, 10 mil por período, e seguro de bens da administração, 1.500 por período. Aí, ele vem pedindo ponto de equilíbrio contábil, financeiro e o econômico. Primeiro passo que a gente tem que fazer é o que mesmo? Separa o que que é custo e despesa variável. Vocês já devem estar cansados de fazer isso, né? Ou não? mas qual que é uma setezinha fácil para ajudar a gente? Só ver como é que é mensurado cada cada tipo de custo ou despesa. Lembrando, custos variáveis, eles tendem a ser apresentados em unidade de medida, né? E os custos e despesas fixas em período, unidade de tempo. já facilita bastante, né? Então, aqui, variável, a gente só tem o que? Matéria-prima, material de embalagem e peças e componentes. Todos eles são custos, né? A gente vai lá. Matéria-prima, pinte, peão de embalagem, dez, peças e componentes, sete. Total dos nossos custos variáveis, trinta e sete. Alguns vão chegar em sessenta e sete, né? mas a margem de contribuição bruta aqui já é para ficar em cento e trinta e três. Temos despesas variáveis? não, né? Se não temos despesas variáveis, tá tranquilo, já não precisamos preencher nada aqui. Nossa margem de contribuição líquida é o mesmo cento e trinta e três. E aqui a gente está fazendo toda a estrutura para uma única unidade, né? bacana, encontramos a margem de contribuição unitária. Poderia ter feito por fórmula lembram da fórmula da margem de contribuição? Sim, senhor. Margem de contribuição é o que mesmo? é o preço de venda menos os custos variáveis. Menos custos variáveis, menos as despesas variáveis. As despesas variáveis. Ah, lembrei até de uma questão, isso da questão do exame. Teve uma prova que a fórmula estava assim, ó. E aí se eu consegui deixar 5% maior isso para mim. Melhorou? Agora ficou bom. Se apresentasse assim para vocês, vocês marcariam que essa fórmula está certa ou está errada? eu marcaria que está certo. Está certo. Está certo. Já teve uma questão, foi uma única vez que eu vi também, mas fazendo, perguntando a fórmula da margem de contribuição unitária e trazendo dessa forma. Então, cuidado, dá para expressar matematicamente das duas maneiras, maneiras, né? Então, se a gente fosse fazer isso de maneira manual, seria 170 menos 20 menos 10 menos 7. Então, chegaria no 133. É ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio contábil, custo fixo mais despesa fixa. Toda essa estrutura. Vou fazer o que? Devido pela margem de contribuição unitária. custo fixo mais despesa fixa. Temos esses valores aqui, né? 40 mil mais 15 mil mais 10 mil mais 1.500. A gente pode ir lá na fórmula. 40 mil mais 15 mil mais 10 mil mais 1.500. Tudo isso dividido por 133. 500. 500 o que mesmo? Unidades produzidas. Isso, sempre. A primeira resposta que a gente encontra é unidades, né? Ah, então... Esse é o ponto de equilíbrio econômico ou financeiro, professor? Esse é o contábil. É o contábil, né? Contábil é quando a gente chega no lucro zero. Vamos até incluir... O que foi somado nesse aí, professor? CF mais DF... Ó, custo fixo mais pesa fixa. Ali na célula, o que que foi? Foi o... Ah, eu digitei. 40 mil mais 15 mil. Eu deixei de somar mil de alguma coisa aí que eu errei. Mais mil? Uhum. Eu somei 40 mil, 15 mil e 1.500. Ah, faltou então não mil, 10 mil faltou. Depreciação da fábrica. isso. É que eu não coloquei porque eu achei que ele era aquele lá que é o não desembolsável, aí não ia ir. Aí a gente está falando da letra C. Então o contábil ele vai usar. É, e o outro não usa. Hã? E o outro ele não usa. Isso. O financeiro ele tira todo aquele gasto que não tem desembolso. Ah, eu fiz ao contrário. Inverteu o nome. Fiz ao contrário. E o pior é que quando vai para a questão de exame de prova de concurso, eles gostam de colocar as duas respostas para a galera se confundir mesmo. Fiz ao contrário. Então se eu ganhar... No meu Excel é fácil, eu só mudei o nome lá em cima. se eu pegar e mudar essa estrutura falar que eu vou vender 500, aqui eu vou ter o quê? 500 vezes 170. Só para conferir se realmente dá zero. Eu multipliquei os valores do preço de venda e dos custos variáveis por 500. 66.500. Fazendo a divisão pela quantidade, 133. Diminuo custos e despesas fixas. o que eu tenho aqui? Se a gente pegar aqui dá 66.500. Então a gente vai chegar no lucro de contribuição líquida menos custo e despesa fixa lucro zero. Então deu certinho a nossa margem de contribuição. Preciso saber em preço de venda em valores monetários quanto que eu preciso faturar? Vou fazer a quantidade vezes o preço de venda. Preciso faturar então 100.000 reais da venda desses trompetes. Professor, mas eu não multiplico por 170? Não. Eu preciso ter um total de venda de 200, não é? Para diminuir 30.000 dos impostos e daí sim 30.000 não, 15.000 15.000 dos impostos para daí sim a gente poder reduzir a estrutura de custos da nossa empresa. Então falou em valor, quantidade monetária, unidade monetária, aí a gente multiplica pelo preço de venda. Fácil, difícil mais ou menos? esse foi tranquilo. Agora faltou ponto de equilíbrio financeiro. A fórmula do ponto de equilíbrio financeiro, eu já esqueci, eu lembro que começa também com custo fixo mais a despesa fixa e agora a gente soma os gastos não desembolsáveis e divide pela margem de contribuição monetária. Está certo isso? Está tentando achar da minha fórmula ali, não sei que eu tirei. Está errado, é menos gastos desembolsáveis. Isso que eu quero que vocês tenham gravado na mente. Falou em ponto de equilíbrio financeiro, a gente exclui tudo aquilo que não tem desembolso, então é menos. Mas, professor, assim o senhor vai confundir. Não, eu vou ficar enchendo o saco de vocês até vocês gravarem na cabeça. Então, a gente já tem aqui. E aí, professor, o que que seriam os gastos não desembolsáveis? Todos aqueles custos e despesas que a gente não paga. dessa estrutura. Alguma coisa não sai do nosso bolso quando acontece o fato? Matéria-prima a gente paga? Acho só depreciação, né, professor? Depreciação. Depreciação ela acontece e a gente não paga, né? esse teu um, Valtinho, foi? Só pensar, eu não tenho que pagar ele. Então, aqui seria uma quantidade para ser produzida que eu consiga cobrir o meu fluxo de caixa. Não vou estar pensando em lucro, vou estar pensando no meu financeiro. É mais para a empresa que está tentando pelo menos manter a finança em dia. A empresa vai estar mais mal das pernas, né, vamos falar assim. Então, daqueles 66 e 500 a gente vai diminuir quanto? 15 mil? Ou é 10 mil? 10 mil, né? 10 mil dividido por 133 424 e 81 425 unidades certo? Será que deu certo? Será que não deu? o que está vendo? Olá. Deu. Comeu, deu. Se eu multiplicar aqui. Nossa, eu estou vendo aqui agora eu fiz vários microerrinhos. Hã? Estou vendo o meu aqui agora eu fiz vários microerrinhos, professor. por quê? Ah, na hora de fazer ver para achar o valor em reais ali eu errava a vírgula. Teve uma ali que eu coloquei e era 613, eu coloquei 688, não sei porquê. deu 612,728,9 eu coloquei 688,9 não sei porquê. É, daí o arredondamento foi um pouquinho diferente. não entendi por que eu fiz isso. Professor, mas não ficou faltando 10 mil? Por quê? justamente porque a gente arredondou, né? Então, a gente produziu um pouquinho a mais suficiente para sobrar em caixa 125 reais, né? Não, nem 125, só 25 reais. Ah, professor, então, como é que eu confiro se o ponto de equilíbrio deu certo? O valor do lucro na verdade vai ser um prejuízo? É exatamente o valor dos gastos não desembolsáveis. Então, aqui teria que ser o valor da depreciação. Teria que ter um resultado de 10 mil. Então, a gente teria que ter aqui 10 mil. Arredondamos, deu a diferencinha, né? E falando em faturamento, a gente teria 425 unidades vezes 200 reais. 85 mil. Então, resposta aqui da letra A, né? Da letra B, a letra C e a D. E agora a gente vai para o ponto de equilíbrio econômico. ponto de equilíbrio econômico, a gente vai encontrar por custo fixo mais despesa fixa mais a gente pode chamar para vocês se acostumarem. Custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Custo de oportunidade. mais o custo de oportunidade. Tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária. O nome é que custo de oportunidade, dependendo da literatura que vocês pegarem, pode mudar. Mas ele indica a mesma coisa. Então, tem gente que pode chamar só de lucro, aí é mais simplista. Tem gente que pode chamar de custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o mais comum. mas lembrem-se que a ideia do ponto de equilíbrio é vocês somarem uma rentabilidade, uma expectativa de rentabilidade pelos sócios ou pelos investidores da empresa. Podia ser retorno do investimento. Pode ser retorno do investimento também. Mas o mais comum da gente encontrar na literatura mesmo é custo de oportunidade. Então, o ponto de equilíbrio econômico em unidades e em valor considerando um lucro de R$25.000. Então, aqui está bem tranquilinho. Não tem imposto, não tem nada. A gente vai fazer o quê? R$66.500 mais o R$25.000 que a gente espera de lucro divide pela nossa margem de contribuição. R$687.000 R$688.000 R$688.000, né? Isso. E será que deu certo? R$688.000 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 Então, tem que ter um rendimento líquido, uma receita líquida de R$116.000 R$960.000 R$988.000 Uma margem de contribuição de R$91.000 R$588.000 R$988.000 R$988.000 R$688.000 R$688.000 o R$4.000 pelo pequeno arredondamento que a gente fez aqui, né? Remuneramos o nosso sócio de acordo com a expectativa. Falando em valor R$688.000 vezes o preço de venda a gente precisa uma receita de R$137.600 R$688.000 Difícil esse exercício? Mais ou menos? Isso é molezinha, né? Então, vamos aproveitar essa parte da planilha aqui Aumenta isso, por favor. Só estou organizando as fórmulas aqui para deixar prontinho. Melhorou, né? Então, a segunda a gente vai fazer o custeio do hotel Porta das Maravilhas ele tem 100 apartamentos todos de categoria estándar simples sua estrutura de custos e despesas e a de receita é a seguinte Preço diária por apartamento já líquido dos tributos R$150.000 Despesa variável por apartamento 10% do preço da alocação Custo variável por apartamento R$90 a diária Custos fixos anuais R$480.000 sendo R$35.000 de depreciação e as despesas fixas anuais R$60.000 E daí o patrimônio líquido que está faltando no exercício R$1.000.000 Então nosso preço de venda para uma única diária R$150.000 Custos variáveis a gente tem R$90 por diária Então vou colocar aqui diária Vou apagar a soma Então R$150.000 menos R$90.000 R$90.000 Margem de contribuição bruta R$60 Despesas variáveis 10% do preço de locação Então vou colocar aqui despesa variável Preço de locação é R$150 vezes vírgula 10% R$15 Então total das despesas variáveis R$15 Margem de contribuição líquida R$45 Então trabalharemos com a margem de contribuição unitária de R$45 Tranquilo? Esse era mais facinho essa parte né Se fosse na fórmula seria o que? Margem de contribuição unitária R$150 menos R$90 menos a gente teria aqui fazer essa multiplicação vezes 10% chegaria no mesmo R$45 Quando é que eu vou usar isso aqui mesmo quando é que é bom para vocês? Lembrar da fórmula e só usar a fórmula Prova Prova Quando vocês não tem tempo tem pouco tempo tem que aproveitar o tempo vai para a fórmula Ah não eu estou inseguro monta a tabelinha Ponto de equilíbrio contábil Então pede-se ponto de equilíbrio contábil em número de diárias Temos custos fixos R$480 mil e despesas fixas R$60 mil R$480 mais R$60 tudo isso dividido por R$45 R$12 mil diárias Isso? Será que deu certo? Professor, eu acho que eu somei R$480 e mais R$35 Eu acho que eu acertei para o senhor te conferir Ah, é que não ficou tão claro o que estava dentro É, então daí o meu deu R$12 mil R$778 É, não a ideia aqui era deixar ele dentro mas dá para ver que você não teve problema você entendeu bem o conceito foi só uma falha da da minha redação aqui podia falar está incluso É, no caso ali seria R$480 menos R$35 mil daí é um valor menor É Então R$12 mil seria um volume de diárias tem que fatorar bastante para pagar a estrutura Só coloca ali na fórmula o senhor mais R$35 ver se dá R$12 R$778 Mais R$35 R$12 mil É, não R$12 mil R$178 É Esse daqui daí vai acabar dando o seu ponto de equilíbrio financeiro Deixa eu ver Aham pode conferir que deu financeiro isso daqui O de R$12 mil ou o senhor? Não no caso do André como ele somou o R$35 mil quando ele fizer o ponto de equilíbrio financeiro que vai ter que tirar o R$35 mil o dele vai ficar R$12 mil O nosso vai ficar diferente O exercício não pedia mas é isso mesmo Então quanto que a gente teve aqui de R$480 R$480 mais R$1 mil mais R$60 com R$12 mil diárias a gente não tem lucro nenhum né então funcionou o nosso ponto de equilíbrio aqui ele só está pedindo em quantidade né então está respondido ponto de equilíbrio financeiro em valor falou em valor a primeira coisa a gente vai ter que fazer é achar em quantidade não tem como fugir ponto de equilíbrio financeiro vai ser o que? R$480 mil mais o R$60 mil menos R$35 mil que a gente tem de depreciação tudo isso dividido por R$45 da margem de contribuição unitária nosso aqui deu R$11 mil R$223 fazendo pelo preço de venda esse valor vezes R$150 a gente precisa de R$1 milhão R$683 vamos ver se funcionou aqui conta de equilíbrio financeiro R$11 mil R$223 unidades ou diárias R$1 milhão R$683 R$450 bateu nosso valor aqui diminui R$1 milhão de custos variáveis fica uma margem bruta de R$673 mil diminui as despesas variáveis R$168 mil me sobra R$505 mil vou pagar uma estrutura de R$540 mil sobrou um pouquinho de diferença em relação a R$35 mil por que mesmo dessa diferença? a gente fez o que aqui? tirou a depreciação mas a gente arredondou também para que serve esse negócio professor? o ponto de equilíbrio financeiro? é é é para você garantir que você tem uma quantidade de entrada de caixa suficiente para cobrir a tua saída porque de fato o que você vai gastar é o que está ali você não gasta a depreciação em si por isso então a empresa que está tentando vamos falar assim sobreviver para ela é muito mais mais importante ter um fluxo de caixa que não de fluxo de caixa negativo do que lucro porque se ela entrar numa situação de fluxo de caixa negativo ela vai para a zona perigosa do que? empréstimo pegar dinheiro para cobrir espaço vago financeiro não dá para chamar de capital de giro capital de giro pode ser utilizado para investimento mas empréstimo para cobrir caixa a chance dela entrar numa bola de neve é violentíssima então aqui pelo menos você consegue pensar numa estrutura para não ter fluxo de caixa negativo ah e é importante olha eu acho mais importante ter uma noção do teu ponto de equilíbrio financeiro do que o teu próprio ponto de equilíbrio contado porque a empresa sobrevive sem lucro mas não com fluxo de caixa negativo ah professor mas minha empresa está sadia ela está tranquila aí é mais importante no meu ponto de vista é o ponto de equilíbrio econômico porque daí a gente já está visando um resultado para o sócio uma remuneração esperada ou seja empresa ter lucro ponto de equilíbrio econômico vai ser como calculado mesmo custo fixo mais mais despesa fixa mais custo de oportunidade tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária ele quer uma remuneração de quanto 20% do investimento 20% de um milhão porém já descontado do imposto de renda então o nosso custo de oportunidade vai ser o que primeiro a gente vai encontrar o valor líquido um milhão vezes 20% a gente teria que ter lá na linha da demonstração de resultado lucro líquido do exercício 200 mil mas se eu colocar esse 200 mil na fórmula vai funcionar quando eu fizer a demonstração de resultado basicamente eu teria o que nesse meu caminho lucro antes dos tributos o IR e o lucro líquido a gente sabe que aqui é 34% se eu colocar só 200 mil para chegar aqui na linha lucro líquido vai sair 200 mil para o sócio e agora vamos testar para ver então vai ser 480 mil mais 60 mil mais 200 mil tudo isso dividido por 45 preciso de 16.445 se eu fizer isso 16.445 diárias opa sobrou aqui 200 mil não sobrou aqui está sobrando antes dos impostos então aqui a gente poderia chamar de lucro se a gente for calcular o IR esse cara vezes 34% então lucro antes do IR vezes o IR vou diminuir mais 68 mil então lucro líquido e não deu certo porque para a gente colocar na fórmula do ponto de equilíbrio econômico a gente tem que considerar o valor antes do IR porém como sócio que é líquido do IR quando a gente calcular o custo de oportunidade esse 200 mil a gente vai ter que fazer um cálculo revertendo esse valor como que eu posso fazer vai ser 1 milhão já dá para pegar o 200 mil 200 mil dividido por 0,66 será que é isso? eu ia fazer vezes 134 será que dá certo vezes 134 aí eu já não sei não dá o 0,66 é do que professor? é isso que eu vou explicar aqui agora 0,66 na verdade é o resultado depois que a gente diminui o IR o lucro antes do tributo é o 100% que a gente quer chegar né a gente deduz o IR sobra quanto? 66% então quanto que eu preciso saber? eu quero saber quanto que é o 100% eu sei que 200 mil se refere a 66% de um valor o que eu quero saber é quanto que ele seria o 100% faz uma regra de 3 quanto que eu preciso ter antes dos tributos para conseguir chegar ao lucro líquido que representa 66% desse valor antes dos tributos então a gente não pode fazer vezes o 134 se fizer vai dar um errinho vai dar uma diferença então se a gente fizer a multiplicação cruzada aqui seria a mesma coisa que dividiu 200 mil por 0,66 então o professor aqui já fez uma setinha direto já eu quero achar então o valor bruto ou lucro bruto para colocar na fórmula eu pego e divido por 1 menos o imposto então aqui a gente faria o seguinte o seguinte cálculo a remuneração vou escrever para esse texto que é melhor líquida dividido por 1 menos impostos para a gente conseguir chegar no valor bruto então agora se eu colocar em vez de 200 mil colocar 303,030 já vai para 18.734 peças não precisa nem arredondar 18.734 então vai sobrar um lucro antes dos tributos de 303,030 que a gente calculou lá diminuiu 15% 15% não 34% sobrou 199.999 e 80 chegamos no esperado praticamente né dá um valorzinho quebrado né se a gente for calcular para colocar para colocar na fórmula não daria daria várias casas daria uma dízima então por isso que deu essa diferencinha né se eu colocar 31 aqui fecharia os 200 mil mas a gente remunera líquido do imposto isso que é o importante aí qual que é mais prático qual que é o mais usual não prático prático é calcular sem o imposto né mas o que o sócio quer saber ele quer saber dessa maneira que a gente calculou aqui ele quer saber quanto que ele vai ganhar né essa é a verdade universal todo mundo quer saber quanto vai ganhar né lucro bruto só não adianta o sócio ele quer saber é o cálculo de lucro líquido então podem se acostumar também a colocar dentro do curso de oportunidade o tributo ah dá pra montar essa regrinha de 3 mas ou dá pra lembrar dessa forma pega a remuneração que vocês esperam e divide por 1 menos esse tributo sobre o lucro vira uma setezinha né difícil exercício 2 mais ou menos mais ou menos essa aqui é um pouquinho mais chatinha né diga votinho nada não você ia falar que tá mais ou menos essa partezinha aqui que eu joguei de meio pegadinha pra vocês que não era tão pegadinha né mas uma questão de aplicar a lógica vamos fazer o terceiro fazer uma cópia já que eu acho que fica mais fácil de meio as como as 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 Então, o terceiro, a empresa Tochimp, produtora de televisores, tem um patrimônio líquido de 12 milhões e produz um único modelo e um único tamanho de TV. Para ver como foge da realidade do nosso mundo, né? Esse produto é vendido em média 555. E incide um imposto de 10% sobre o preço. Então, já podemos, receita bruta, 555. Imposto sobre a venda, 555 vezes 10%. Então, receita líquida. 555 menos 55. 499,50 é o preço líquido que a gente vai conseguir obter em cada venda. Professor, eu posso colocar aqui um custo? Pode. É muito comum, tá, gente? Lembrando que imposto não consegue se caracterizar nem como custo, nem como despesa. Por isso que, pelo CPC 26, ele não entra na demonstração de resultado. O custo da matéria-prima, material de embalagem, peças, partes e componentes é de R$ 299,50 por unidade. Custos fixos atingem R$ 1,6 milhão no período. 20% desse valor corresponde à depreciação das máquinas e equipamentos. Despesas fixas de administração e vendas somam R$ 400 mil também por período. A empresa possui uma dívida de R$ 600 mil de curto prazo, contraída junto a um banco comercial, para financiar o seu capital circulante, a vencer no período que a gente vai analisar. Então, pede-se o ponto de equilíbrio contado e vamos depois a gente falar item por item. Então, aqui ele já trouxe os nossos custos variáveis. Custo variável R$ 299,50. Margem de contribuição bruta R$ 200 milhão. Despesa variável. Não temos nenhuma, né? Só temos uma despesa fixa. Então, despesa variável zero. Margem de contribuição líquida R$ 200 milhão. E margem de contribuição unitária R$ 200 milhão. Não vou nem pôr na fórmula, né? Vamos direto do ponto de equilíbrio contado. A gente vai ter custos fixos R$ 1 milhão e R$ 600 milhão. Mais R$ 400 milhão. Tudo isso dividido por R$ 200 milhão, que é a nossa margem de contribuição unitária. precisamos de R$ 100 milhão. Precisamos de R$ 10 milhão. Será que funcionou? R$ 4 milhões, R$ 995 milhão. Menos R$ 2 milhões. Menos R$ 2 milhões e R$ 995 milhão. Margem de contribuição líquida de R$ 2 milhões. Nossos custos de despesas fixas. R$ 1 milhão e R$ 600 milhão. Mais R$ 400 milhão. R$ 2 milhões. R$ 2 milhões. Então, chegamos ao lucro zero. Letra A. Bem tranquila de ser feita, né? A letra B. O ponto de equilíbrio para alcançar um lucro suficiente para pagar a dívida de curto prazo e remunerar o sócio em 10% do investimento. Não vamos colocar o IR aqui para não ficar tão sacana com o exercício, né? Pessoal, o que eu achei R$ 15 milhão de... Eu falei como despesa variável. Não tem... Não tem... Custo de custos físicos. Eu achei R$ 15 milhão. Custo de custos físicos é R$ 15 milhão. O que é que só tem o custo... É, eu peguei os 555 E daí lá na planilha Eu coloquei custo variável 139 E coloquei como impostos 55,50, ou seja Ficaria do menos Só que eu acho que eu coloquei despesa variável 15 reais Então a minha margem de contribuição Líquido de itais ficou sempre 85 Mas não tenho 15 Só que eu acho que era do outro exercício Eu acabei não apagando Pode ser Pode ser por causa desse Cadê? Aqui, ó Dessa despesa variável Ah, é mesmo É 10% de 150, que dá 15 É, então, daí eu não apaguei Ficou na fórmula e acabou Ficando tudo diferente Era pra dar 200 É, não, ficou ali, como eu coloquei impostos Ficou 200 Mas aí o piso Ficou na Na pabela Diminuiu Aham Mas eu pergunto Que ponto de equilíbrio Que a gente vai ter que usar Pra fazer isso aqui? Eu usei o que veio Do Quanto sócio Quer ganhar lá Agora eu esqueci o nome Acho que é econômico Econômico É o ponto de equilíbrio Econômico, né? Mas eu acho que eu fiz alguma coisa errada Quanto é que deu o primeiro ali mesmo? PEC deu mil? 10 mil peças Ah, 10 mil Eu fiz alguma coisa errada Uma coisa errada Ó, vai ser 1 milhão e 600 Mais 400 mil Dividido por 200 Coloquei Coloquei alguma coisa a mais aqui O grande problema desses exercícios É a gente ficar contando a quantidade de zero aqui Eu coloquei uns 600 mil 60 mil de alguma coisa aqui Deixa eu tirar Eu não sei agora Ok Aqui no ponto de equilíbrio econômico O que a gente vai ter que considerar? 1 milhão e 600 Mais 400 Mais a dívida, né? Quanto a gente está devendo? 600 mil Então a gente vai ter que ter dinheiro pra pagar essa dívida Mais 600 mil Mais a depreciação Mais quanto? 12 milhões Que a gente quer ser remunerado em 10% Dá pra Esses 10% Tudo isso dividido por 200 da margem de contribuição unitária Então precisamos de 19 mil unidades Será que vai dar pra pagar todo mundo? 3 milhões e 800 A gente diminui Foi então Foi então Foi então Foi então Foi ou não, professor? Não? Achei que tinha aberto o microfone Não Ah não, foi não Sobrou 1 milhão e 800 Desse 1 milhão e 800 Ó, professor Hã? Posso ver a conta ali de novo lá de cima? Que eu errei alguma coisa de novo Aqui? Essa aí, aham Ó, é 1 milhão e 800 Eu acho que eu errei dizer Eu acho que eu errei dizer Sobrou 1 milhão e 800 600 mil É da dívida Então se a gente Quitar a nossa dívida Ainda sobra 1 milhão e 200 Que o nosso só se espera Então a gente conseguiria Remunerar o nosso sócio E o ponto de equilíbrio financeiro Desconsiderando a dívida a ser paga O ponto de equilíbrio financeiro normal, né? O ponto de equilíbrio financeiro Vai ser igual A 1 milhão e 600 Mais 400 Menos Quanto? 20% Dos nossos custos fixos Que correspondem A depreciação 320 mil, acho 320 mil? Achei 600 × 1,2 Tudo isso Dividido por 200 Se eu colocar o igual na frente Ele funciona, né? Precisamos de 8.400 unidades Será que bateu? Será que não bateu? Vamos ver 8.400 unidades Eu vou ter que pegar 499 Ele já está certinho Sobrou 1.680.000 Menos Menos O 2 milhões Sobra Ou falta, na verdade, né? A depreciação de 320 mil Então 8.400 Bateu bonitinho Nosso ponto de equilíbrio financeiro Mas Como a ideia Do ponto de equilíbrio financeiro É pagar as contas A gente tem que fazer Esse segundo ponto de equilíbrio financeiro Vamos colocar aqui O ponto de equilíbrio financeiro O 2 É o que? Encontrar o ponto de equilíbrio financeiro Considerando a dívida Para ser paga O que eu vou precisar alterar? O que eu vou precisar adaptar Em relação A esse cálculo que eu fiz? Aqui vai virar uma mistura Praticamente Somar Somar os 600 mil Isso Vai virar uma mistura Do ponto de equilíbrio econômico Com o financeiro Por quê? Vou até copiar já aqui Vou ter a mesma fórmula Que eu utilizei para o financeiro Mas Eu vou somar o valor Que eu preciso pagar da dívida Mais 600 mil Porque eu preciso ter o valor Para pagar Esses meus custos E despesas desembolsáveis E quitar essa dívida Então vou precisar de 12.400 Se eu fizer esse cálculo 12.400 Então 5.600.000 Menos 3.400 Vai sobrar 2.280.000 2.280.000 Diminuo Aqui na verdade Não vai ser os 2.000.000 Vai ser quanto Que eu vou diminuir? Não Tem que ser os 2.000.000 Para achar o lucro Sobra 280.000 Como é que eu vou saber Se eu fiz certo? Só pegar esse 280.000 Esse valor Menos O que? Menos os 600.000 Menos os 600.000? Menos o que eu estou Devendo Digamos assim Menos o que eu vou ter que pagar O prejuízo Que eu vou ter que encontrar Vai ser a depreciação Vai ser o gasto Não desembolsável Aqui a gente vai pagar Todos os nossos custos E despesas Que tem saída de caixa E a dívida Então Se eu estou pensando No lado financeiro Eu preciso me programar Pelo menos Para produzir 11.400 Aí a gente encontra Essa resposta Da Letra D Difícil Mais ou menos Essa foi mais ou menos Mais ou menos Dá um pouquinho mais de trabalho Sim Ah professor Eu acho que eu entendi Mas eu fiz tudo errado Mas eu acho que entendi Mas eu fiz bastante coisa errada Mas eu acho que entendi É questão de treinar Lembra? Está no caminho certo É isso que eu acho Está no caminho certo O que eu fui fazendo Ali Eu estava entendendo O que eu estava fazendo Não estava só chutando Mas fiz errado Mas tinha um Estava no caminho Tinha um sentido No que estava sendo feito Então É assim mesmo Que Que a gente vai desenvolvendo Mas Claro Conforme eu falei Para vocês Nem tudo São flores A gente A gente não trabalha Com ponto de equilíbrio Só Com um único produto Então O que eu falei Para vocês Dificilmente A gente Utiliza Essa prática E o ponto de equilíbrio Para um único produto Ele é relativamente Simples A gente pode trazer Algumas complexidades Mas ele fica restrito Aquele processo Aquelas fórmulas Encontra a margem De contribuição Faz o cálculo Do As três fórmulas Do ponto de equilíbrio E não vai ter Muita dificuldade Mas A gente sabe Que no No dia a dia Das empresas A gente não Quase não encontra Mais empresas assim Que tem um produto Então a gente vai ter Que pensar Nessa figura Dos múltiplos produtos Então Quanto mais Variada É a produção De uma empresa Mais complexo Se torna Essa figura Do ponto de equilíbrio Porém A gente tem que Levar em consideração Os históricos Da empresa Isso é importante Então quando a gente Elabora Mais de uma É um ponto De equilíbrio A expressão Do ponto de equilíbrio Em quantidades Diferentes de produto Acaba Mudando o sentido A parte Do cálculo Que a gente Vinha fazendo Perde completamente O sentido Porque a gente Vai ter que Distribuir Esses 2 milhões Para pagamento Em 2, 3, 4 Produtos Então a gente Vai ter que mudar Nossa estrutura Para poder Efetuar o cálculo Mas será que é difícil Não Não é difícil A lógica É exatamente Igual Então vamos pegar Aqui O ponto de equilíbrio Dessa Companhia Alfa A gente tem Três produtos A, B e C E uma estrutura De custos E despesas Fixas De 1 milhão Bacana Eu Como vocês sabem Eu coloco No slide Mas Acho que fica Mais bacana A gente Exemplificar Fazendo junto Para ver O que saiu Dali Por que A gente Chegou Naqueles Valores Então a gente Vai ter Três produtos Produto Não Entendeu Mas A gente Altera Produto B Produto C Então Nossa estrutura Vai continuar A mesma A única Coisa É o que? Uma coluna Para cada Produto Então a gente Tem o preço De venda Produto A vendido A 10 O B A 12 O C A 15 A gente Vai fazer O mesmo Processo Encontra A margem De contribuição De cada Um deles Então é 10 12 E 15 Nossos custos Variáveis 5 8 E 8 E 8 E 8 50 5 8 8 50 50 Então aqui a gente faz aquela soma né Já vou colocar O resultado direto Contribuição bruta De cada produto Esse exemplo não tem despesa, então a gente vai encontrar a margem de contribuição líquida. E dividindo a margem de contribuição líquida pela quantidade, a gente tem a margem de contribuição unitária. Então, produto A, R$5,00, produto B, R$4,00, produto C, R$6,50. Está aqui na tabela, a única situação que está na horizontal. E ele trouxe uma informação que a gente não tinha antes, proporção de vendas. Para que serve essa figura de proporção de vendas? Primeiro, o que é essa proporção de vendas? Vocês também vão acostumar, vão poder encontrar, vou até usar aqui, é um mix de vendas. Essa proporção de vendas, ou mix de vendas, é a quantidade de cada produto em relação ao total de vendas. Quando a gente tem histórico de vendas na empresa, para fazer esse processo de múltiplos produtos, se torna mais simples. Porque a gente já consegue levantar esses valores, a gente já consegue saber pelo histórico, que o produto A é responsável por metade das vendas, o produto B responde por 30% dessas vendas, o produto C, 20%. Ô professor, e se não tem, pode fazer pelo estoque, eu tenho mais desse produto do que do outro. Então, tenha calma, sem mix de vendas, a gente vai definir na próxima aula. Que tem a técnica com mix, que é o mais comum a gente encontrar, né? Mas tem quando a gente não tem noção do mix, está partindo uma empresa do zero, a gente definiu o mix ideal de venda. A gente vai fazer esse processo também. É que eu quebro em duas aulas. Sabendo, então, que o produto A representa 50% das vendas, a ideia dessa proporção é que ele também contribua com 50% dos custos e despesas variáveis. A sua margem de contribuição tem um peso de 50% em relação à margem de contribuição total. Então, o que eu faço? Eu utilizo esse mix. Então, aqui é 50%. 50% e 20%. Para definir a margem de contribuição unitária do mix de venda. Sabendo que a margem de contribuição do produto A é R$ 5,00, e ele consegue participar em 50%, no meu mix de venda, essa margem de contribuição vai ser de quanto? É só multiplicar por 5 da margem de contribuição unitária vezes a participação dele. Ele tem que representar com uma participação de 2,50 em relação a uma margem de contribuição total. A mesma coisa eu faço para o segundo produto. O produto B tem que participar com 30% desse mix de venda total. E o produto C, 6,50 vezes 20%, 1,30. Se a ideia é achar o mix total, margem de contribuição do mix, vou colocar aqui o total. Eu vou fazer o quê? A soma. A margem de contribuição desse conjunto de vendas representa R$ 5,00. Então, tudo o que a gente vinha fazendo com uma margem de contribuição de um produto, a gente transforma em uma margem de contribuição de um grupo de produtos, que é a sua margem de contribuição do mix. Então, a base do nosso cálculo passa a ser a margem de contribuição do mix e não mais a unitária por produto. E o ponto de equilíbrio? Como é que vai se comportar? Então, vamos supor que a gente tenha ponto de equilíbrio contábil. A gente viu aqui que as despesas fixas são de R$ 1,00. Eu vou calcular como? Cluxo fixo mais despesa fixa. Tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária do mix. Então, fazendo esse cálculo, um bilhão dividido por essa margem de contribuição. Então, por R$ 5,00. 200 mil. 200 mil o quê? Unidade? Unidade. Bacana. 200 mil unidades. De qual produto? 50% do A, 30% do B e 20% do C. Isso. Se eu sei a composição do meu mix e aqui é o total de peças a ser produzidas, a gente vai fazer a proporção pelo mix. Então, o produto A vai ser são 200 mil? Ele é 2 milhões. 200 mil peças vezes a participação que ele tem no mix. Então, eu preciso vender um milhão de peças. É um milhão não, 100 mil. produto B. Vai ser 200 mil peças vezes 30%. 200 vezes 30%. 60 mil peças. E o produto C? Vai ser 200 mil peças vezes a participação dele nesse mix. Preciso vender 40 mil peças. Será que eu vou chegar no lucro zero bonitinho? Não. Não. E agora? Vou até copiar aqui e colocar desse lado. Será que eu vou chegar no lucro zero bonitinho? se eu quiser 100 mil peças do produto A? 60 mil do B e 40 mil do C? Vamos ver se vai a gente vai ter o lucro zero. Então, produto A é 100 mil peças vezes 10 reais. com custo variável de 5. Então, 100 mil peças vezes 5. 500 mil. Então, ele vai ter uma margem de contribuição líquida de 500 mil. Produto B? 12 reais vezes 60 mil. Preciso 720 mil em vendas. 8 reais vezes 60 mil. O custo variável 480 mil. Então, tem uma margem de contribuição de 240. O valor de 20 reais vezes 40 mil unidades. Nós vamos vender 600 mil reais do produto C. 8,50 vezes 40 mil. 340 mil. Então, vai sobrar uma margem de 260. Somando as três margens, a gente tem um total de 1 milhão. Nossos custos é de 1 milhão. Então, o nosso lucro vai ser a soma das margens dos três produtos, menos custos e despesas fixas, e a gente chega no lucro zero. complexo. Aqui, nos slides, a gente faz essa proporção de vendas, aplica esse peso de 50%, que é 50,30,20, que nada mais é do que uma média ponderada das margens. Então, a gente vai chegar nessa média ponderada da margem de contribuição. Somando as três médias, a gente tem a nossa margem de contribuição do mix. E a gente passa a utilizar ele como ponto de equilíbrio. Então, a gente chegou lá nas 200 mil unidades, mas não adianta chegar para o gerente falar, a gente precisa produzir 200 mil peças. Tem que definir quanto de cada produto. Então, é só aplicar esses pesos que a gente utilizou encontrando através do mix de venda ou da proporção de venda. E a gente vai chegar naquele resultado que a gente encontrou na planilha. Difícil? Mais ou menos? Eu estava fazendo aqui o 1 milhão também na proporção daí, né? Como assim 1 milhão? Espera aí. Ali, 500 mil ali. Aqui, nada mais eu fiz do que a quantidade que eu encontrei de cada produto, multipliquei pelo preço de venda. Custo variável multipliquei pela quantidade e fiz a mesma estrutura de custeio variável que a gente tem para 1 unidade aqui, para a quantidade que a gente encontrou. São esses três valores, né? Ah, não, sim, mas aí ali das despesas lá, fixas, 1 milhão, como é que o senhor fez ali que eu estava vendo? Aqui é só o valor que a gente tem da empresa. A gente não precisa ter essa preocupação de separar por produto. Tá, custo fixo é 1 milhão para todos. É 1 milhão para a empresa inteira. Então, os três produtos tem que se juntar e pagar 1 milhão. Não, sim, mas aí como é que lá na 0? O que que eu fiz? É a soma das três margens, ou seja, sobrou dos três produtos, eu diminuo do custo e despesa fixa, vai dar o... Aí a gente perde o sentido, a gente não faz mais para cada produto. Chegou na margem de contribuição para cada produto, para de tratar separado e passa a tratar como um total. Entendi. Ah, tá. A gente já viu essa parte que você estava fazendo ali na família. então, aqui a gente não precisa mais ter a preocupação de... o que a gente teria lá no custeio por absorção, de fazer o rateio, né, para cada produto, para o custo variável, ele não importa. O custo variável, ele quer saber a estrutura de custo e despesa variável. Aí ele pede para a gente separar por produto. fixo para ele não entra na estrutura, só entra no cálculo do resultado. Quando tem um mix é bem tranquilinho de ser feito, né? Sim. é só aplicar a proporção, faz. Ah, professor, eu tenho 10 produtos. Vai fazer 10 vezes o custeio variável, vai aplicar a proporção e soma essa média ponderável que a gente aplicou, né? Essa proporção. uma coisa da gente estar EAD assim é que a sua matéria pelo menos fica um milhão de vezes mais fácil, né, professor? Porque a gente faz uma planilha ali e não consegue usar para várias aulas. Agora, se estivesse lá na sala usando o caderno lá, eu diria que todo dia ia usar três folhas diferentes. Aham, vocês iam cansar de escrever. É o tipo de aula que quando a gente trabalha em sala eu saio branco de giz, parecendo um Gasparzinho da sala. Mas é uma matéria muito diferente. É sempre já estudando de linha e a pessoa eu tenho desde quando começou EAD eu tenho as minhas pastas e paradas eu tenho todas as matérias ali. Se eu quiser refazer as aulas eu tenho tudo. Isso é bom, né? Isso é bom até será que dá para usar na empresa? Você vai adaptando e consegue. A vantagem do Excel é essa. Essa é a beleza do Excel, né? A gente consegue ir adaptando as planilhas as planilhas e trabalhando. Mas realmente fica muito mais dinâmico, né? Não gasta tanto tempo. E como ficaria a ponta de equilíbrio financeiro e ponta de equilíbrio econômico? Muda? Não muda? A única coisa que é margem de contribuição a gente sempre vai tratar por esse mix. Não dá para destacar aqui, né? Sempre pela margem de contribuição do mix e não mais do produto. Então, se a gente tivesse um ponto de equilíbrio que fosse econômico com retorno de 75 mil, um só ponto de equilíbrio econômico vai ser um milhão mais 75 mil da remuneração. Tudo isso dividido por cinco reais. Preciso de 215 mil peças, né? Então, a gente faz essa proporção do mix. são 215 mil peças, metade vai ser do produto A, produto B, 215 mil vezes 30%, e o produto C, 215 mil vezes 20%. A gente aponta exatamente quanto de cada unidade a gente precisa, de cada tipo de produto a gente precisa para produção. E o financeiro? Qual será o ponto de equilíbrio sabendo que a empresa apresentou uma depreciação de 15 mil e uma receita de equivalência patrimônio? Aqui, só, não é receita, é uma despesa que eu escrevi errado, que é para ter uma redução de 7.500. Equivalência patrimonial tem saída de caixa? Não lembro disso. Não. Acho que se eu tiver... Hã? Não tem. Não, né? Vocês já tiveram esse tópico, já? Não, não, não se tiveram a valor disso. geralmente é em avançado aqui, que se vê. Cálculo de equivalência patrimonial. Todo mundo morre de medo desse troço, é super fácil, tá? A coisa mais boba que existe, mas tudo bem. Então, a gente vai diminuir o 15 mil e o 7.500, porque eles não têm receita de equivalência e despesa de equivalência patrimonial também não movimenta dinheiro, tá? Então, vai ser o quê? 1 milhão menos o 15 mil menos o 7.500. Tudo isso dividido por 5. A gente precisa 195 mil peças e 500 estabelecidos, crescendo a proporção. 195 mil peças vezes 50%. O produto A precisa de 97.750. O produto B 195 vezes o 30%, 58.000. E o produto C 195 vezes 20% 39.100. Aqui, lembrando, a gente está falando de quantidade, né? Então, quantas unidades de cada um dos produtos a gente precisa para chegar nos valores. Dúvidas sobre múltiplos produtos? com definição, com mix definido? Não, está assim. Não, ficou tranquilo. Vai ser bem mais sossegado, né? Sim. Mudou muita coisa em relação ao produto único? Não, acho que só a proporção, né? só aquela parte que ele precisa da despesa ali, dos custos fixos, não precisa fazer o restante ali para ver se ele tese, Segundo a mais contribuição unitária, já... A gente utiliza duas linhas a mais aqui na estrutura, né? Vai estabelecer proporções, acha por produto, e aqui só lembrar, custo fixo e despesa fixa, a gente não precisa se preocupar em separar por produto. Para o custeio variável, ele indifere quanto que vai para o A, para o B, para o C, o que importa é quantos três produtos vão ter capacidade de pagar ele. Fora isso, é tudo igual. Vou deixar essa planilha tanto com as correções lá no AVA, com essa aqui do cálculo, está tudo junto, e vou colocar dois exercícios para vocês começarem a trabalhar essa figura do ponto de equilíbrio múltiplos produtos. E hoje, eu coloquei a mesma questão de frequência, hoje vocês têm condições de efetivamente acertar ela, está bem tranquilinha. E daí a gente volta na próxima aula falando dessa indefinição. O que eu faço quando eu não tenho um mix de produto? Como que eu defino esse mix ideal? Aí a gente vai complementar esse estudo. Beleza? dúvidas, perguntas, questões? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá, eu vou colocar já a gravação e os exercícios para vocês, e a gente se encontra quinta-feira que vem, né? Isso. Então tá. Eu não. Ah, é verdade. Mas, você vai ver também que quando a gente vai definir o mix depois da hora que você vê a gravação vai estar bem tranquilo. Ah, beleza então. É um tema que parece difícil, né? Volta a ter planilha grandona, mas não tem muito segredo. Não é tão difícil assim. Quem olha sem conhecer se assusta, né? Mas depois que a gente começa a praticar, fazer, vê que não é tão difícil assim. Então tá, gente. desejo para vocês um bom descanso, apesar que vocês já devem estar bem descansados, né? Depois de cinco dias de folga das aulas. Ah, porque o bom ruim de ter esse feriadão é que você volta com vontade de nunca mais voltar. Pior que é verdade, gente. Isso dá uma preguiça, devia voltar só na segunda que vem, né? É. dois dias só é de matar. Mas faz parte, né? Mas vocês, não. Pior que vocês é o que comigo, né? Com a minha disciplina quase não tem feriado. Tem mais feriado na segunda-feira, né? Tem mais um, acho que, na segunda. Tem, mas que vem tem acho dia 15, eu acho. Dia 12, é terçaí? Acho que é dia 14, eu acho, voltinha. Não é 12 de outubro? É 12 de outubro? Não, sei lá. Tem um feriado 12, tem esse dia 15. É, dia 15. feriado bom, hein? Mas então, tá, gente, bom descanso para vocês e a gente se encontra quinta-feira que vem. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. Bom descanso para vocês. Amém. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, Tauane. Boa noite, Sara. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.